Fala galera, vamos fazer um videozinho aqui ó Isso aqui é a central multimídia da Ford EcoSport É da EcoSport de modelo 2013 até 2016 ou 17 Eu não me recordo, sinceramente não me recordo Mas é antes daquele modelo que vem com aquela tela flutuante Aqui é uma central multimídia Motor One M1 Octa-core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Android 9.0, TV Full HD Uma central completa, tá? Ela mantém todas as funcionalidades do carro, exceto o Sync Na verdade é assim, o Sync até funciona, porém ele funciona em inglês Tá? Como em inglês praticamente muita gente não fala Então a gente prefere falar que não funciona, tá ok? Mas se você falar em inglês e entender Você vai conseguir utilizar ele Ah Alberto, mas tem como atualizar isso? Tem como mudar isso? Momentaneamente não Se sair alguma atualização nesse sentido A gente informa no nosso canal no Youtube E aí você passa e a gente faz a atualização Mas a priori não tem previsão no momento Beleza? Então ela é uma central Android Versão 9.0 Pie Ela é uma central completa Tem leitor de MP3, DVD TV Full HD Tá? Central 100% Plug and Play Não precisa cortar fio Não precisa adaptar absolutamente nada No carro, tá? Ela vai tudo Plug and Play Aqui ela tá bloqueada pro vídeo Ah, uma coisa legal Vou até pegar essa deixa aqui Vamos lá Eu coloquei aqui a TV Apareceu ela bloqueada Certo? Proibido de assistir o vídeo Porque o carro tá ligado Eu tô fazendo vídeo com o carro ligado Dependendo do lugar que você for Ele vai falar que você tem que comprar uma interface Pra fazer esse desbloqueio Isso é mentira Não precisa de nada disso Você vai entrar aqui em configurações Aí eu vou aqui Cadê? É carro Aí ele tem aqui ó Definições de condução Configurações de vídeo Ao dirigir é permitido assistir vídeos? Sim Vou habilitar Ok Vamos voltar lá na TV Eita Peraí que eu pluguei errado aqui Vamos voltar na TV Então tá aqui ó Tcharam Tá? Então dependendo da loja que você for O mau caráter vai falar pra você Que você tem que pagar 300, 400, 500 reais Pra ter uma interface Pra fazer esse desbloqueio Todas as centrais hoje Você desbloqueia Desbloqueia Direto na tela da central Você não precisa comprar interface Você não precisa fazer nada disso A mesma coisa Tá acontecendo com as T-Cross hoje Que o pessoal te vende a central Tá? Que tem as funções originais Aí ele fala que você tem que Comprar mais Pagar mais um desbloqueio Das funções originais do carro E aí vai lá E a gente cobra aí Mais 200, 300 reais Isso é mentira galera Não tem nada disso Já vem tudo desbloqueado Da montadora, tá? Então essa é a realidade Tomem cuidado É... Às vezes o barato sai caro Beleza? Eu tirei todo o brilho da tela aqui Pra poder fazer o vídeo Deixa eu Aumentar aqui Porque senão já vão falar Que a... Que a tela não tem brilho Que não dá pra assistir Enfim Ok? Então tá aí ó Central 100% plug and play O teclado continua totalmente Ó Vou apertar menu Ela vai pro menu principal da central Central tem GPS Offline Que é um GPS Que você não precisa de internet Pra tá utilizando Rádio AM, FM Bluetooth Onde você pode fazer E receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Tá ok? E aqui a gente tem O cardápio do Apps Lembrando É muito importante Quando você compra Uma central Android Que você entre Com as suas informações Na Play Store Então você vai entrar lá Com o seu Gmail Com a sua senha Ele vai permitir Que você atualize Os aplicativos Já existentes na central E ao mesmo tempo Que você instale Novos aplicativos Tá ok? Dica É... Ao invés de colocar O seu Gmail Pessoal no carro Coloque Crie um Específico pro carro Pra você utilizar Na mídia do carro Por quê? Porque a gente tem Muita informação pessoal No... No Google Hoje em dia Então se você Colocar no carro E roubarem o carro Às vezes um estacionamento Lava rápido Algum local Alguém mal intencionado Você corre o risco Das pessoas Terem acesso Às suas informações E aí te trazer Um transtornozinho Aí Futuramente Beleza? Se você fizer isso Você não vai ter Esse tipo de dor de cabeça Tá bom? Central 100% Pluginplay O acabamento Fica perfeito A gente tem Acho que só Duas ou três Unidades dessa Depois Deve chegar Novas unidades Só a segunda Quinzena de janeiro Ou Primeira quinzena De fevereiro Vai demorar Um pouquinho galera Beleza? Chegou Acho que mais Chegou Doze Quinze unidades Dessa E acho que tem Só umas duas Ou três Beleza? A gente vende Muita central Pra fora E quando a gente Vende pra fora A gente não faz O vídeo Aqui na loja A gente costuma Fazer os vídeos Beleza? Tudo certinho Funcionando Tá? Teclado 100% Funcional Tudo direitinho Qualquer dúvida Só chama a gente No WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir Pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Tá aí a câmera É de ré Desengatei Ele volta Pra função Que eu tava Utilizando Telefone da loja 011 3858 9598 Se quiser comprar Pelo site É a mesma condição Da loja Até 15 vezes Sem juros A vista Com desconto Tá ok? E Se você Vier até a loja A instalação É gratuita Se você quiser Comprar Pra envio O frete É grátis Ou se você Quiser A instalação Domiciliar Dentro de São Paulo Grande São Paulo Aí tem um custo Tá? Na loja É de graça Beleza? Então tá aí Ford X-Sport M1 Dois anos de garantia Octa-core TV Full top Qualquer dúvida É só entrar em contato Galera Valeu Obrigado